Oi, eu sou assinante da agência do Sr. Edson e estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho de mim e para conhecer uma pessoa especial que eu procuro tanto. Eu sou funcionária pública já há 20 anos, há 3 anos eu me divorciei, eu não tenho filhos e eu gosto muito de fazer passeios juntos, de ter uma companhia, de ir ao cinema, de viajar, de ir ao restaurante e eu estou procurando uma pessoa, uma companhia, uma pessoa que eu possa completar a pessoa e até a pessoa me complete também. Eu sou uma pessoa muito caseira, sou uma pessoa muito carinhosa, eu acho que sou otimista, que eu tenho um bom humor e para mim o importante é uma pessoa que seja uma pessoa carinhosa também e uma pessoa que esteja disposta a ter um relacionamento. Por favor, se vocês tiverem interesse, entre em contato com o Sr. Edson e quem sabe a gente pode conversar.